Eu te di tanto amor por um dia e depois, sem querer te perder, não pensé que o amor doleria que também choraria por ti Mas tudo passa, tudo passará e nada queda, nada quedará Só se encontra, a felicidade, quando se brinda o coração Lindo, lindo, lindo Que bonito nos quedou Volveré a querer algum dia Não tentarei, já faz mais que chorar Aún que em mim, já não há alegria De esperança, já posso gritar All of a sudden, this world joys are mine All of a sudden, water tastes like wine Now every moment, there are songs to sing All of a sudden, everything Mas tudo finis e tudo se finira E rien ne pourra arrepender como essa Nós trouvamos sobre as mãos De nosso amor Que nos damos, de nosso coração Agora todos comigo, guardi Que bonito Que bonito Mas tudo passa, tudo passará E nada queda, nada quedará Nada quedará Só se encontra, a felicidade Quando se brinda Quando se brinda Erre a su coração Olha aí, graças